Padre Mílio, eu traí o meu marido. Amélia. Eu estou amando perdidamente, alucinadamente outro homem. Aqui, eu nunca disse que iria ser a pessoa certa pra você. Mas sou eu quem te adora, se fico um tempo sem te procurar. É pra saudade nos aproximar, e eu já não vejo a hora. Eu não consigo esconder, certo ou errado eu quero ter você. Você sabe que eu não sei julgar, não é meu dom representar. Não dá pra disfarçar, eu tento aparentar fieza, mas não dá. É como uma represa pronta pra jorrar, querendo iluminar a estrada. Acaso o quarto onde você está, não dá pra ocultar. Algo preso quer sair do meu olhar. Atravessar montanhas e te alcançar. Tocar o seu olhar, te fazer me enxergar e se enxergar em mim. Aqui, agora que você parece não ligar. Que já não pensa e já não quer pensar. Dizendo que não sente nada. Estou lembrando menos de você. Falta pouco pra me convencer, que sou a pessoa errada. Eu não consigo esconder, certo ou errado eu quero ter você. Você sabe que eu não sei julgar, não é meu dom representar. Não dá pra disfarçar, eu tento aparentar frieza, mas não dá. É como uma represa pronta pra jorrar, querendo iluminar a estrada. Cada casa, o quarto onde você está, não dá pra ocultar. Algo preso quer sair do meu olhar. Atravessar montanhas e te alcançar. Tocar o seu olhar. Tocar o seu olhar. Te fazer me enxergar e se enxergar em mim. Em mim. Aqui. Aqui. Aqui.